Bom, vamos começar o projeto? Primeira parte é preparar todo o arca bolsa para ele começar a trabalhar. Eu vou aqui abrir a minha ideia, vou criar um projeto novo. Faltar aqui, Faltar aqui, Faltar aqui, Faltar aqui, outra parte também. Eu coloquei PHP 7, mas vou trabalhar com PHP 4 para cima, tá? Não escolhe aqui, ele é totalmente retrocompatível. A pasta está vazia, vou criar aqui a composar. Depois vai ficar assim. O que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser o projeto? Tem muitas pessoas, por hoje nos fóruns, nos grupos do Telegram, que eles fazem uma classe única para CRUD. Vamos fazer uma coisa mais trivial, uma coisa mais comum, CRUD. E já fere primeiro o princípio sólido. Qual é? Uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. Uma classe que faz um CRUD, ela tem muitas responsabilidades, certo? Então nós vamos quebrar isso em partes, tá? Vamos lá, vamos só dar um acaboço aqui, tá? Nós vamos preparar aqui, vamos ter duas pastinhas aqui. Vamos colocar o nome de Src de source. Eu vou colocar o namespecie de app mesmo. Você pode colocar o seu aí. E aqui eu vou colocar o outro diatório de testes. Com o namespecie de apptest. Vamos colocar um autoload, vou usar psr4, vou colocar os dois diretórios como namespace no meu autoload, então eu tenho aqui Aqui meu namespace principal é o app, embaixo tem o namespace, desculpa, namespace é testes, tá? Todo o código que eu coloco em cima eu vou colocar ali embaixo também para testar, mas vamos ter testes também no projeto prático, tá? Isso é importante para saber o que está acontecendo no seu código. Beleza? Então vamos aqui no terminal, vamos pegar aqui Composer Bank Autoload, gerou um arquivo de autoload com esses dois namespace incluídos, tá? E agora vamos colocar aqui a Composer Entraio, MPUnit, MPUnit, versão 5. Então, como eu falei, esse código vai ser retrocompatível, então eu vou usar a versão 5, porque eu ainda trabalho com a versão 5 do OpenAP, tá? Uma coisa importante, todo o código deve ser testado, deve ter sempre uma ferramenta para testar, fazer testes automatizados. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a disciplina de teste, tem uma cadeira chamada testes regressivos. O que é isso? Você não vai testar apenas o que foi colocado novo, você deve garantir que o que você colocou novo não quebra o que já foi colocado antes, tá? Eu coloquei aqui o nome do pacote errado, então agora vai carregar. Pronto. Beleza. Show de bola. Agora tudo que nós vamos fazer, nós vamos colocar aqui uma classe aqui, tá? Antes, vamos fazer o seguinte, o PHPStorm permite fazer uma coisa muito interessante. Marcar diretórios. Marcar diretórios. Marcar diretórios. Marcar diretórios, tá aqui. Diretório principal eu vou colocar como o source. O source eu vou colocar como source. E de testes eu vou marcar como teste, tá? Tô até verdinho ali. Marcar diretórios. Marcar diretórios. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer. Vamos criar aqui uma classe aqui, que eu vou chamar de Matos, Matemática, tá? Marcar diretórios. Só para saber se está funcionando todos os nossos números. Vamos criar um método simples. Marcar diretórios. Na introdução, deve retornar uma soma. Tá certo, e com essa classe nós vamos criar uma, tudo certinho, ele vai jogar direto naquele diretório que tem o namespace, o nome da classe é esse, ele colocou direitinho o diretório certo para colocar, certo, ele vai usar essa classe e PHPUnit, isso que eu ia falar, uma coisa importante, PHPUnit é uma ferramenta para TDB, você primeiro testa o código para depois colocar em produção, você testa antes de criar o código, aqui eu fiz só para testar o namespace, mas lá na prática vai ser tudo diferente, vai jogar TDD, que é uma filosofia de teste, você testa o código primeiro para depois jogar em produção, isso é um conceito, uma filosofia, as pessoas se enrolam aí, porque o código ele é um, ele é algo imaterial, você não pode tocar, ele é intangível, diferente de um carro, um carro você só testa depois que ele está pronto, ele é algo material, ele é algo tangível, o código não, o código ele é a representação física, não física, mas uma representação que pode ser vista por pessoas, mas ela é intangível e imaterial, ela é a representação de uma ideia, então a gente consegue testar antes, quem fazia muito isso era Albert Einstein, lá quem estuda as histórias e os estudos dele, conhece o que ele chamava de teste mental, então você praticamente elaborava algoritmo e testava mentalmente, é o que nós fazemos aqui, só que a gente está usando uma outra mente, um computador, então a gente vai fazer isso, agora, testar, no PHP 1, o PHP 1 a gente tem algumas convenções, tá, a classe que vai ser testada, tem que ter o sufixo teste, tá, e os métodos que serão testados tem que ter o prefixo teste, só que elas são testados, não pode criar aqui, acessar os pericles, Aqui nós temos um terceiro parâmetro Mas nós vamos usar apenas os dois Um terceiro parâmetro 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 Um terceiro parâmetro